É, ele já gastou a cura ali cedo do Artzin, né, então, interessante, ele teve que gastar nele mesmo, o que é pior, né, pra equipe da Zero Zero, porque a cura é menor, e o Rafa, show quem domina, aqui esse Spike Sight agora, é a equipe da Zero Zero, mas o RVN já chega somando, olha aí, o Askia vem com ele, fica ali com 34 de vida, e o Artzin consegue buscar, então, o Punk pela base, mas ele sai do bombe, e aí o Askia aproveita o espaço, o tempo, já clica na Spike, vai direto, e vai desarmar a equipe da D1. Saem na frente aqui nesse mapa também, o Bartin, o Breach próximo pra ajudar no vinho da garagem é muito bom, né, e olha a batida, Askia mais uma vez, hein, pegando o Fresh Kill, agora o RVN acaba sendo eliminado, armamento superior pra equipe da Zero Zero agora no seu round de bônus, BZN, o Rafa, o Punk agora jogando sozinho, vamos ver se ele vai brilhar, BZN, ali o BZ, 4 contra 2, NTK consegue fazer a troca, Askia aparece do outro lado, é 2x2 agora, o Askia, tem ultimate, mas tá jogando sozinho, a Spike aí não foi plantada, e o Bartin chega do outro lado, mas o Askia, Sean plantou na esquerda, o Askia, mas ele vai querer buscar jogo, o Sean tá pela torre aí, tá, pra começar bem aqui na Fracture, como foi, né, o começo no primeiro mapa, muito pegado, e o Sean já vai tentando encurtar, vem ali o ataque orbital, ele aproveita o Rafa, a movimentação, acaba gastando ultimate, mas não acerta ninguém, o RVN consegue levar o Sean, vai tentando avançar pro Bomb, o Punk eliminado pelo BZN, 4 contra 3 agora, Sean, mais uma vez ele, Bartin e BZN de novo! Tô levando 4 já, pô, tá, vai fazendo as contas, vai ter que vender, e fica na frente, vai tentar levar mais um, o Sean já abriu no prefire, entendendo a posição, mas o Punk ali de cima, faz a troca, a vantagem continua pra The Union, olha aí o Punk, tentou pegar o jogador plantando, Artzin, foi quem chegou por ali, mas meu amigo, 3 contra 2, tá perigoso, Sean, 63 de vida, NTK, com 34, 4, NTK abriu pela torre, acaba eliminado, terceiro ponto, já vem ali, o primeiro estúdio, nossa senhora, gol acertou ali, o Artzin atravessando a Smoke, ele vai tentar fazer metade, será que dá pra sonhar? Ele vai direto, meu Deus, Sean! Ele deixou o Hugo RVN, vai pro Clutch, o desarme até o final! Essa, o Smoke aí, era melhor que fosse o Sean, né, até mesmo porque o Artzin, ele tinha ressurreição, né, Sean acaba ali morrendo, deixa com, morrendo não, deixa com que o Hugo faça esse desarme aí, sem gastar todos os... E agora o Sean tentando trazer a primeira aqui, o Cidro no round, acaba eliminado, mas leva ali, não, não estraga prazeres, e o Artzin já gasta também o ultimate pra trazer ele de volta, já gastando o ataque orbital, muitas ultimates de início de round, Gui, igual de novo, e agora sim o Sean gasta ali então a sua ultimate pra rolar essa entrada, tem troca, mas BZN traz a vantagem, Sean, pela areia, leva o Askia, até hoje, toda vez que ele huta ali, não é a era, cara. Não, eu só ia comentar, né, que o Niang falou do Cypher lá, careca, da... Aí tá aí então os detalhes dos agentes e o raço. Mas quem gasta ultimate agora é o NTK pra atrasar um pouco, e o Gu, não quer nem saber, vai pra cima, leva dois! Olha o Gu LBN! Aparecendo bem, é um 4 contra 2, a vantagem pra The Union. Pra tentar pegar essa rotação, é só os jogadores jogarem na informação, não precisa jogar até a... A ressurreição não quis usar a ressurreição, agora o Rafa vai tentar surpreender. Opa, na curta distância, ele viu a ponta da arma, o Xande tá miado, o Askia leva ele, e aí, 4K do Xion contra o Askia, é mais um clutch pra ele, dessa vez! A posição do Punk esperando esse avanço pra tentar marotar, vamos ver se ele vai conseguir levar alguém, porque ele marotou nem smoke agora, ele viu a ponta da arma, vai sair, mas aí ele saiu meio desesperado, né? Onde é que pode quebrar a economia, vamos ver se eles tirarem mais armas, ó, o Askia já eliminado. Fazer uma entrada no Specsight da A... Batida rápida ali pela garagem, tá todo mundo... Esse fio do Punk é incrível. E o Xande, mas o Askia! Meu Deus, Askia! Ele leva o terceiro, marotou demais, o NTK pega o Xande da Ultimate! Olha aí o avanço da The Union! E o Xion sobra sozinho! Bate, mas o Askia brilhou demais, o Xion quer. Ele queria. Falou tudo o que eu imaginei, eu disse. Perfeito. E cara, esse, assim, é o que diz aquele velho ditado popular, remédio pra louco que é louco e meio. Os malucos aí de Cypher. E agora vem, hein? Nada da 0-0, já gastando todas as ultimates que permite o jogo. O Xande consegue levar, mas de novo, ele acaba morrendo no... 4 contra 4, o Artzinho vai botar o Spike no chão. O Xion, a contagem é da 0-0, olha o timing do BZN, virou de costas, mas o Artzinho... Tá esperto, leva dois! Pega o terceiro também! Vem ali pela caixa, a gente já viu, né? O Sadat num lance maravilhoso, só arriscar e levar o jogador ali parado. O Xion mesmo assim consegue punir. BZN, que aparece pra ajudar. Olha aí o atropelo da 0-0! E aí, ó, Rafa eliminado, o Punk sobra sozinho. Último round da primeira metade, ele tem que ir pra cima, não tem o que guardar por aqui. Consegue ainda um... Quase... E aí, dois jogadores marcando. Primeira metade, né? O segundo do time dele que mais matou foi o Xande com 7. Então tá sobrando o Xion, tá jogando muito. O Phil ali já entrega, são três jogadores da 0-0 chegando, Xande! Arrisco de disparo de Frenzy, consegue encontrar o RBN, mas tem mais gente por ali! O Aska, embaixo na areia, o Punk leva o dele, mas o Xion pega um, olha aí! O estrago da The Union! Agora fica boa até pra ganhar o round do próximo round. O Rafa abriu um time perfeito pra pegar o primeiro de costas, mas lá de cima... Pedrada do Artizinho! Punk responde, leva o Xion pela... O Aska tentando marotar no meio do Smoke, o Artizinho tá chegando perto dele, NTK já leva o Martin! Aí pega também ali o Aska tentando atravessar. Pectra ali no Xion, BZN nem quis pegar, olha aí, falando sobre o NTK. Nossa, olha aí o Artizinho! É bom demais, Artizinho tem muita mira, o BZN também! Vem ali o socão, tenta ganhar tempo, NTK do outro lado. E aí o jogador na garagem, o Punk, já aparece pra levar o BZ. Apenas Artizinho com 14 de vida! Acerta mais uma pedrada, 4K! E o tempo não é suficiente! Ponto da The Union! Agora, movimentação boa do Aska, pra ganhar espaço, mas o Xande surpreende ali por cima da caixa. Vem cartucho de tinta, o QRVN na molotov e matou o Xande, não sei nem como! E o NTK já atropela de Stinger, olha aí a The Union! Acelerando, o round é bônus, dá 0-0, Rafa! Minha nossa! Isso bem posicionado demais! Agora sim o BZN já sabia, vida, o Punk mudou de posição. E aí os dois abrem juntinhos! Tá complicado pra 0-0, tem que começar a pontuar urgente pra não deixar esse snowball acontecer. Vamos lá! Faz a jaula pra tentar facilitar essa passagem, o Rafa vai preparando a parede, é o Xande, mesmo assim, quem pega a primeira, o Rafa, tentou surpreender, Bartin tava de olho, olha aí! 0-0, Nation! Juntos, né? Vamos ver qual recurso eles gastam, porque o Gu já levou o BZN, é trocado pelo Xion. 4 contra 2 agora, o Artzinho gasta o ultimate, traz o BZN de volta, socão na direção da Spike pra ganhar tempo, faz o Xande, antecipa, leve ele em TK na torre, sobra a pera do Punk, cartucho de tinta ele ainda, consegue buscar um! Olha o setup com 3 jogadores já na antena. É, o Aska vai tentando abrir a mira, o primeiro é o Bartin que já leva ele! O Gu RBN conseguiu aqui pra cima do Xande, e? E quem tá na defesa sozinho ali, o BZN na torre, hein? Artzinho mais embaixo, mas o Bomb tá livre, Artzinho trocado pelo NTK, vem o ataque orbital, vai impedir o Plant, vai ganhar alguns segundos, o Gu RBN... Essa ultimate pode ser importante, vamos ver se ele vai querer gastar, tá chegando ali pela escada, mas acabou tomando stun! Conseguiu, né? Passando por todo o setup dele na torre. Por agora, eles tão sem crédito nenhum, e se perder, vai ganhar no máximo 2.400, então, ganhou esse round, vale 2. A equipe da 001 já traz de volta, continente do Rafa, e agora o Aska, na curta distância, ele não entendeu! Artzinho leva ele! Era o BZN na Smoke, o Rafa consegue a resposta, vem o ataque orbital de novo, Artzinho traz a vantagem, olha aí a 00Nation, o Punk sobrou sozinho, eliminado! Do BZ, né? Mas... já acabou. O principal problema agora é que não tem mais recurso pra jogar o After Plant, né? Gastou tudo naquele domínio. E o BZN faz a troca pra cima do Punk! O RBN! Foi rápido no gatilho, mas acaba que vão tentando impedir esse desarme. E agora, já sabe, faz a Molotov, NTK, leva o BZN, NTK de novo! Olha ele! NTK! Pertinho da boca do CT, foi mais pra trás, foi mais perto do surgimento. Ganhou espaço, mas nem tanto, né? Gada na economia pra eles! E a equipe da The Union já vai... Está, sabe? Nil basta! Olha aí, Xion, Bartim! A equipe da 00N fica na vantagem, mas Punk! Alinha os planetas e leva o terceiro! Gosto muito do Cypher nesse mapa pra fazer esse tipo de padrão. E a gente viu ali, né? Todos os jogadores agora, principalmente depois do clutch do Sadak. De boa, tal. Dessa vez ele gritou bastante, fez ali os três kills. Lindo pela 00. Você está dizendo, então, que a 00 é Xion e quatro capangas. Mapa o Xion! O Xion está mais! Agora a Gui e a Aska! E que NTK ainda tem ultimate. Que lado de ataque, né? Vai fazendo a The Union mais uma vez. Agora o Xion! O Xion aparece do outro lado, só que o tempo está curto! Tem que acelerar mais ainda, não dá! Já o Punk vai tentando tirar a arma! A The Union vai para o décimo segundo ponto! É a 10 agora! O Punk queria muito aquela killzinha! Feito ali para ganhar mais alguns segundos. Vamos ver o retake da 00. Ainda 5 contra 5. Não morreu ninguém! A primeira kill é do Rafa. Vai passar mais um na mira dele. Martinho faz a troca, mas acaba caindo para o Aska. A Artzin traz de volta o Punk! Aparece da torre. Consegue segurar. Consegue sobreviver. 3 contra 2. Gasta ultimate. O Rafa gasta também. A vantagem ainda é da The Union. A Artzin! BZN! E aí? Apenas o Punk no Clutch! Atropelado pelo BZN! O Xion! Vai para o desarme! Mas não deu! É Clutch! Ponto! E mapa da The Union!